Fala galerinha, olha, nós fizemos uma pista, nós fizemos na escada, uma pista de papelão. Olha como eu vou mostrar pra vocês aí, ó. A pista de papelão nós fizemos ela colada na parede, colamos ela com cola quente e aqui nós fizemos uma curva. Tem uma curva aqui pros carrinhos correm e, ó, a curvinha. E depois ela vai sair correndo pro chão, né, correndo aqui no piso da sala. Vamos ver se vai funcionar? A gente vai colocar alguns carrinhos e vamos fazer um teste com ela. Oi, Pietro. Oi. Qual carrinho você vai colocar pra fazer o teste? A S10. A S10? Então coloca na pista pra nós ver. Não deu certo, filho? Eu não tô dando certo. O carrinho passa aqui e atropela numa velocidade incrível. Mas não passa a pista. Qual você vai colocar agora, lindão? O Jeep. O Jeep. O Jeep? Então coloca o Jeep aí. Vamos ver. Olha só, Pietro. Não tem jeito. Ele não faz a curva. É que ficou muito inclinada essa pista. Tá muito inclinada. Não deu certo, linda. Mas não tá dando certo, né, pai? Não tá dando certo, linda. Nenhum carrinho faz a curva. Vamos tentar com outros carrinhos. Qual você vai colocar agora, lindão? Esse é o Corvette 57. Esse é o Corvette 57? Então coloca pra nós ver na pista. Olha aí, filho. Nem o Corvette 57 consegue fazer essa curva aqui, hein? Ele veio com muita velocidade. A pista tem que ser menos inclinada. Nós colocamos ela muito inclinada aqui nessa escada. Não dá certo, lindo. Qual é esse agora, lindo, que você vai colocar? O Dodge. Esse é um Dodge? É um Dodgeão. Nossa, deixa eu dar uma olhada nesse carrinho pra mim ver. Uau! Esse é estiloso, hein, filho? Ele é cinza. É cinza esse? Uhum. Mas é estiloso esse, né? Vamos ver aqui, ó. Olha a frente dele aqui. Olha que carrão, hein? Você já viu o motor dele aqui atrás, filho? O motor é aqui, ó. Aí atrás? É, atrás. Coloca lá pra nós ver. Coloca. Ó. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a curva lá embaixo. Olha, filho, não consegue fazer a curva. Nem esse carrinho bonito aí, o Dodgeão, ó. Não faz. Qual que você vai colocar agora, lindão? Esse é o Ed. Ah, você batizou de Ed o nome desse carrinho? Uhum. Olha, eu não sei o nome desse carrinho. Não conheço. Mas esse é o Ed. É o Ed, então. É, você batizou como o Ed. Então vamos colocar ele, então? Uhum. Coloca ele. Vamos ver se ele vai fazer a curva lá embaixo? Espera um pouquinho, ó. Vamos ver se ele vai fazer a curva. Soltou. Olha, filho. Olha, filho. Ele é o único que fez a curva lá, ó. Você viu que lindo? Mas ele bateu. Mas ele bateu na parede, lindo. Ele bateu na parede e no carrinho, né? Mas ele conseguiu fazer a curva aí, ó. É, o único que conseguiu fazer a curva da escada. Qual é esse agora que você vai colocar, filho? O Renault Sport. É o Renault Sport? Vamos dar uma olhadinha. Renault Sport. Uau. Olha, um Renault, filho. Esse é o Renault Sport, então. Super SS. Então tá, ó. Coloca ele pra nós ver se ele vai fazer a curva. Vai lá. Olha aí. O Renault Sport capotou, filho. Aí, ó. Capotou também. Não conseguiu fazer a curva. O único que conseguiu fazer a curva é esse aqui, filho. Que você batizou como o Edge. Esse foi o único que conseguiu fazer a curva, filho. Os outros não conseguiram nenhum. Olha, estão todos aqui. Mas eles não fizeram. Eles capotaram na descida aí. Então a nossa pista não funcionou, filho. Nós vamos ter que fazer uma inclinação menor. Puxa vida, né, filho? Nós fizemos uma pista tão legal, né? Tão legal nessa escada e não deu certo, lindo. Ah, que pena, né? Vamos ter que fazer em outro lugar. O que você acha? Na cama. Na cama? Será que fica legal? Ou será que tem algum outro lugar legal pra nós fazer essa pista? Eu tento fazer na parede. Na parede? Na parede. Não tem jeito, lindo. Nós vamos fazer em outro lugar. Beleza? Vamos escolher outro lugar legal com menos inclinação. E nós vamos montar essa pista de volta pra nós brincar com seus carrinhos de Hot Wheels. Você tem que tentar na cozinha? Tentar na cozinha? E a mamãe não vai brigar com nós? Nós fazemos lá na cozinha? Eu acho que não. Será? E se nós fazemos lá na cozinha, a mamãe briga com nós? Vamos fazer em outro lugar? Nós tentamos achar outro lugar pra fazer a pista. Será que a gente vai fazer no tetão? Aonde? No tetão. No tetão? O que é tetão? No alto. Ah, lá no alto. Ah, olha. Vamos ter que tentar, lindo. Vamos achar um lugar legal pra fazer a pista, beleza? Mas tem que tentar outro lugar. Vamos desmontar? Nós vamos desmontar ela agora. O que você acha? Vamos desmontar? Vamos desmontar então? Aham. Então tá bom. Pera aí. Pietro tá desesperadamente com vontade de quebrar a pista. Olha lá, ó. Já começou a soltar. Eita, Pietro. Então vai, filho. Vamos desmontar ela então? Nossa. Então tá bom. Então tira ela do chão. Vamos desmontar ela. A gente vai montar em outro lugar. Aqui embaixo, lindo. Tira aqui embaixo. Onde ele tá preso aqui, ó. Aqui embaixo. Onde ele tá preso ali? Ah, ali. Isso. Dá pra soltar? Isso. Dá pra soltar? Onde que ele tá preso? Onde tá preso? Onde? Onde ali em cima aqui, lindo, ó. Aqui, ó. Aqui? Não, aqui em cima. Aqui em cima. Ele tá preso na parede ali, ó. Tá preso? Então eu vou tirar. Então tira. Não consigo. O quê? Não consigo. Claro que consegue. Só puxar tudo? Não, não vai puxar pra quebrar. É só tirar. Solta ela devagar. Senão nós não vamos ter pista pra montar em outro lugar. Eu não chego pra tirar. Você não vai conseguir tirar? Não consigo. Ah, consegue sim. Eu sei que você consegue. Tá colado. Tá colado aí? Ó. Viu? Mas que caramba. Que cola que foi colocada aí que prendeu desse jeito, hein, lindão? Você colocou a máquina aqui. Ah, eu coloquei a pista com a máquina aí? Aham. Mas que coisa. E agora não solta? Não solta? Não. Caramba. Então o que que não tem que fazer? Você que solta. Eu? Você solta. Mas eu não sei soltar. Você sim. Eu consigo. Eu consigo? Aham. Então vamos tentar. Solta lá, lindão. Eu não consigo. Consegue sim. Aí, ó. Quem disse que não consegue? Olha aí. Desmontou tudo a pista. Ih, olha. Já quebrou aqui, ó. Não acredito que você já quebrou a pista aqui. Ah! Ah, que dó. Foi um trabalhão pra montar e você já quebrou numa facilidade. Onde? Mas eu disse que ela está inclinada demais, papai. Tá, mas não está inclinada. Ela foi colocada numa inclinação. Agora nós vamos colocar ele no outro lugar. Você quebrou a pista. Eu não acredito. Você quebrou. Você quebrou a pista. Ah, não acredito. Não acredito. Você lembra o trabalhão que deu pra nós fazer? Não, mas eu lembro demais demais. Você, hein. Então tá bom. Olha aí, galerinha. Seguindo a descrição do Pietro, nós montamos a pista na cama. Improvisamos. Olha só. Improvisamos. Não ficou muito legal, não. Mas é só pra nós brincar aqui um pouquinho. Improvisamos. Tivemos que colocar aqui um suporte ali, ó. Nós fizemos de papel. Folha. Colamos porque o Pietro arrancar a pista lá da escada e ele quebrou a pista. Daí nós tivemos que colar pra segurar. Então nós vamos colocar o carrinho. O carrinho vai correr, vai descer e vai correr pelo chão. Oi, Pietro. Qual o carrinho que você vai colocar agora, Lindão? Esse. Qual que é esse aí? Palão cor de fogo. Esse é o palão cor de fogo? Então coloca na pista pra nós ver como que vai ficar. Uau! Você viu a volta que ele fez, filho? Legal. Qual que você vai colocar agora, Lindão? E qual que é esse? Palão cor de... Palão. É outro palão? Então coloca aí. Vamos ver. Vamos ver como que ele vai correr. Vamos ver. Vamos ver. Vai colocar de dois, lindo? Uhum. Então vai, coloca. Ih, só foi um. Olha o outro. Aqui é de dois. De dois. Ih, o próximo foi. Olha aí. Vai aqui de dois. De dois? De dois. De dois. Tem bastante carrinho, não tem? Olha aí, ó. Quantos carrinho tem aí, ó. Você desmontou o ventilador, colocou todos os carrinhos dentro do ventilador. Do suporte do ventilador. Da tampa? É? É, esse aí é a proteção da hélice do ventilador. Que você desmontou. Olha aí, gente. Olha, capotou aquele, filho. Uau, uau. Olha lá, olha. Foi embora. Aquele foi embora pra lá. Passou pela porta. Ô, palão. Olha. Foi embora, palão. Olha. Ó o Renault. Olha. Olha o Renault. Que massa. Qual que é esse? Esse é o Dorjão. Ih, capotou o Dorjão. Olha o meu corcel. Olha só de lado. Esse daí capotou. Agora vai o Porsche. E vai o Honda. E vai o Corvette 57. E a maioria capotou. Olha só, filho. A maioria capotou. O palão capotou. Olha, aqui tem vários que capotaram. A S10 capotou, lindo. Olha só. A S10 capotou. Vamos virar ela, ó. Olha só. Capotou a S10. Olha aqui o Dorjão também capotou. Vamos virar ele. Aí, ó. Capotou. Aqui, ó. Tem outro que capotou aqui também, ó. Olha aí, filho. Esse capotou também, ó. É o palão cor-de-fogo. Vamos virar ele, ó. O palão... O palão cor-de-fogo.